Olá, galera! Tudo bem com vocês, meus queridos? Professor Joel para trazer mais uma dica de GA. Ângulo formado por dois vetores. Cálculo do ângulo formado por dois vetores. Nós vimos que o escalar V é igual a módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. Se nós isolarmos o cosseno θ e passar módulo de U vezes o módulo de V dividindo, nós vamos ficar com a seguinte expressão. Então, cosseno de θ é igual a U escalar V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. E essa é a forma que nós utilizamos para calcular o ângulo entre dois vetores. Espero que tenham gostado da dica. Bons estudos!